fala eu sou cadu pra quem não me conhece o vídeo de hoje vou fazer um vídeo mostrando três formas de você usar sua dclr na transmissão ou numa gravação é o que a dclr não sabe é bom falar é uma câmera fotográfica é uma uma câmera fotográfica aquela câmera fotográfica profissional na que você você tem é você troca a lente dela né entendeu tem até uma foto que se não me engano aqui essa é uma da sony essa é uma sony alfa 7 né a troca a lente também é uma câmera dslr e o que acontece né essas câmeras elas não são basicamente reconhecidos pelo computador não são pelo sb praticamente nenhuma câmera é né porque o fabricante não quer né a verdade é essa eu sei isso porque eu já testei teve uma câmera que eu testei uma vez que tinha essa condição mas é uma câmera ruim e os e tinha os celulares antigos que eram chineses né que quando você pulgava ele na no computador lhe dava opção de de virar uma webcam se o celular faz isso a câmera também pode fazer só que eles não quiseram botar um bloqueio para quando você ligar o usb só funcionar para você tirar as fotos do cartão né enfim né eu usa como se fosse um hd né como se estivesse usando um hd externo entendeu e dá pra você fazer isso também com uma placa de captura vou mostrar isso pra vocês também né primeiramente vou mostrar que a primeira forma é a primeira forma seria você usar os parco o que é que os parco o que é um programa é um programa deixa eu abrir aqui ó eu abri ele é tri alta é eu não comprei não paguei nem tá aqui com o logo aqui da venda quando você compra ele você paga ele aqui ele tira esse logo aqui e ele reconhece a câmera que ano ea nikon é pelo usb é só você plugar usb ele vai reconhecer ele vai pegar a câmera vai desligar ela ligar de novo ela vai ser reconhecido aqui e assim você consegue usar o programa de de sei lá vota que o ar e cash aqui não vou abrir o ar e cash mas você pode usar o vmx você pode usar o o bs studio né eu vou abrir o ar e cash mesmo só porque está mais fácil aqui e você consegue colocar né inclusive eu por muito tempo eu usei esse programa na igreja entendeu estava testando para sentir a ficar com com ele na tela que os parco aqui em vídeo ou até o virtual webcam também tanto faz também não reconheceu a tela que está aqui também eu não vou ligar a câmera aqui deixa eu ver se eu tenho bateria tem que ver se tem bateria na câmera não eu não vou conseguir não vou conseguir ligar minha cama mas é importante que eu só quero mostrar as três formas se você quer saber como usa os pacotes eu tenho um vídeo sobre isso vai estar aqui nos cards ou aqui embaixo né na descrição no final do vídeo talvez não tem um vídeo meu falando como usar os pacotes para fazer transmissão né que é esse é esse problema que esparco quenta vendo aqui ó é aí tem a outra forma né essa é uma das formas de escolher aqui vocês verem tem como você usar o eos utility o eos utility é um programa próprio da câmera né você vai usar o eos utility ele vai abrir e vai reconhecer a câmera e você vai clicar no preview e aí esse preview vai abrir uma tela como se você tivesse vendo no teu computador né a câmera né é o que o que a câmera está enxergando e depois você vem no ar e que acha que você adiciona uma captura de tela você vem aqui ó coloca a captura de ter captura aquele pedaço da tela onde está saindo é o eos utility né não vai funcionar aqui porque eu não tô ligando ela e mais uma vez eu falo com vocês porque eu não tô ligando que a idéia que só mostrar pra vocês as formas e eu também tem um vídeo desse então tem necessidade de fazer tudo de novo mostrar como é que funciona o vídeo vai estar aqui embaixo também na descrição ou no card é só você clicar e vai lá assistir o vídeo ou espera acabar esse vídeo seu dia que você curtir não vai demorar muito porque se acabou nesse vídeo você assiste o outro né ea terceira forma seria através de uma placa de captura né você pode colocar uma placa de captura a placa de captura vai ser reconhecido aqui ó no na captura de vídeo ela vai reconhecer aqui eu tava usando na igreja uma placa que é da marca mega né tem um vídeo aqui no canal sobre ela né que a placa de captura mega eu também vou botar na descrição vou botar no card aqui também e eu também fiz um vídeo sobre a vermelha tem uma vermelha já tive duas a vermelha de uma vermelha interna que coloca dentro do computador de uma vermelha externa usb já tive uma uma intensa de chuta da black magic na que a externa também usb 3.0 e já usei essa também essa mega né que é 4k e ela também 3.0 usb 3.0 a 2 existem várias placas de captura tem vídeo meu que sobre isso entendeu então a idéia que é só direcionar pra vocês existem essas três formas né não existe um outro jeito de fazer isso entendeu o único jeito é esse captura de tela através do é o s tiri que é o próprio programa né é esse aqui eu vou puxar até que por meio que a o link dele tá vendo aqui ó eu sei que o o o atalho dele ou os parque ou uma placa de captura que você vai ligar o hdmi como é que funciona para captura você liga no computador através do usb ou se a placa foi interna e na outra conta você põe um hdmi ligando na câmera pelo hdmi aí vai reconhecer o hdmi dela sair da academia dela entendeu é bem simples sabe é a idéia que foi que eu falei é direcionar você mostrar as formas né entendeu e aqui vai estar o vídeo aqui embaixo aqui no card né ou aqui embaixo na descrição entendeu então é isso aí um abraço pra vocês eu vou deixar tudo na descrição aqui como é que faz pra usar porque se fosse mostrar as três formas usando demoraria muito e ninguém gosta de assistir vídeo longo que às vezes você não quer assistir os parque o que mas quer assistir o eo s ou então você quer saber como é que faz com a placa de captura é mais fácil assistir um vídeo só sobre isso entendeu então é isso aí gente obrigado até o próximo vídeo valeu